Os eleitores podem transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral até 9 de maio para participar das eleições deste ano. O primeiro turno ocorre em seis meses, no dia 7 de outubro. O eleitor que completa 18 anos até este dia também precisa emitir o título eleitoral até 9 de maio. Esse também é o prazo para quem mudou de endereço e deseja transferir o título eleitoral. Neste ano, a biometria será obrigatória em cerca de 2.800 cidades de todos os estados. Nesses municípios, os eleitores que não fizerem o cadastro biométrico devem ter o título de eleitor cancelado. Aline de Paula é assessora da administração do cadastro eleitoral. Ela explica como a biometria trará mais segurança para o eleitor e resultar em uma votação mais transparente. Isso traz mais segurança para o processo eleitoral, tanto para os eleitores quanto para aquelas pessoas que estão concorrendo ao pleito. Aline também comenta sobre o aplicativo lançado pela Justiça Eleitoral no ano passado, o e-título. A iniciativa permite ao eleitor votar com o documento digital. Vai facilitar a vida do eleitor, inclusive, se os dados biométricos dele já estiverem cadastrados e já forem puxados pelo aplicativo, ele não precisa nem levar nenhum outro documento para a seleção eleitoral. Ele pode votar, se identificar com o aplicativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, quem não votou nem justificou a ausência nas últimas três eleições, teve título cancelado e deve procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. Os eleitores votam neste ano para presidente, governador, senador, deputado federal, distrital ou estadual. O voto é obrigatório no Brasil. Apenas eleitores com menos de 18 anos e mais de 70 anos não precisam votar. O voto também é facultativo para analfabetos. Para mais detalhes sobre a emissão e transferência de título ou cadastramento de biometria, acesse o site www.tse.jus.br. Maiara Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.